Nos últimos dois anos, a Corregedoria Nacional do Ministério Público teve um foco claro, promover um MP ainda mais resolutivo. Com uma abordagem voltada para resultados concretos, as ações foram além do disciplinar. Foram realizadas 30 correções de fomento à resolutividade, cobrindo todos os MPs dos Estados e da União. O objetivo? Compartilhar projetos e práticas inovadoras para gerar impacto real na sociedade. Mais de mil projetos foram analisados, especialmente nas áreas de infância e juventude, meio ambiente, saúde, educação e direitos humanos. Desses, 126 receberam o Certificado de Resolutividade, um reconhecimento de sua eficácia e impacto. Além disso, 91 membros foram elogiados por seu trabalho excepcional. É a prova de que o Ministério Público brasileiro está cada vez mais engajado e alinhado com o que realmente importa para as pessoas. O Ministério Público Resolutivo não é mais só um ideal, é uma realidade em todo o Brasil. A Corregedoria Nacional agradece a todos que se dedicaram a tornar isso possível e parabeniza o Ministério Público brasileiro por sua atuação proativa e sócio-transformadora. A Corregedoria Nacional A Corregedoria Nacional